Olha só o tamanho dessa entrega. O jornalista Paulo Henrique Morim, da TV Record, uma das estrelas da Record, disse que o Sérgio Moro, ministro da Justiça e responsável pelo COAF, que acompanha essas movimentações financeiras nas contas, que o Sérgio Moro seria o principal suspeito, vou repetir, o principal suspeito de vazamento de documentos envolvendo Flávio Bolsonaro, filho do presidente, para TV Globo, ou seja, o principal sabotador do governo do Bolsonaro seria o seu ministro da Justiça. Olha, eu não acredito nessa intriga. Aliás, me parece uma maluquice, mas por trás dessa maluquice tem uma verdade. Essa sim, uma grande verdade. É a guerra de bastidores envolvendo as grandes emissoras de TV por conta de verbas públicas e também privadas. Estão mexendo, estão querendo mexer na repartição de verbas privadas, unindo de um lado Bolsonaro, RedeTV, SBT e Record, e de outro a TV Globo. E é nessa guerra que se entende por que o Bolsonaro, a família, só dá entrevistas exclusivas para SBT, para RedeTV, para Record, e evita a TV Globo. Como essa guerra vai acabar, a gente não sabe. O que a gente sabe é que se o Bolsonaro pretendia abalar a Globo com esse tipo de ameaça, com esse tipo de jogo com as demais emissoras, quem está sendo profundamente abalado é o governo Bolsonaro. Nunca se teve tantas reportagens pesadas e fundamentadas que colocaram o governo Bolsonaro numa situação muito difícil. Legenda Adriana Zanotto